Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E a solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessas sombras E em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não existe Está o pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto Gostava tanto Gostava tanto de você Vá superar Vá superar Se for pensar em desistir Refleta então Na vida ao fácil Vem e vai como um trovão Sabe o que da tristeza Tira o lado bom Ouve falar que a força Está no coração Então renove Vá superar